Olá pessoas, tudo bem? Então, eu vou começar mais um vlogzinho. Hoje eu vou no shopping porque eu quero comprar um sapatinho pra mim, de trabalho mesmo, um tênis, alguma coisinha assim. E agora eu estou saindo de casa, vou ter que andar um bom tempo pra depois pegar um táxi e aí depois a gente ir. Bom, o táxi que eu falo aqui, gente, ou é o lotação, né, que eu acredito que deve ter em outros locais, ou coletivo. E também aqui tem o Uber, só que o Uber daqui que chega, eu também não sei direito aqui, eu nunca andei de Uber aqui, então eu tenho um pouco de medo. Então, vamos. Pronto, mãe, tirei, tirei a chave pra eu fechar e abrir. Bom, gente, eu acho que vocês devem ter acompanhado aí eu consertando esse celular, então hoje eu vou estar fazendo um vlog todinho com o iPhone 6. Vamos ver como que ele vai se comportar, o som dele, se vai ser tudo ok, né? E vamos orar pra que não aconteça nada, porque eu já falei pra vocês que eu morro de medo de andar na rua com celular, que é muito perigoso aqui na nossa região. Olá, pessoal. Meu ajudante. Olha aqui o que eu tenho, o que meu pai comprou lá no supermercado. É mil cheias. E o meu é de colher. Colher. Então, vamos lá, vamos comer pra filmar. Tá gostoso, gente. Então, o que a minha mãe diz? Uma delícia. Fala. Tá gostoso. Tá gostoso, né, gente? Olha só. Hum, que delícia. Hum, que delícia. O bom é que o shopping não tem muito o que fazer. Basicamente é isso. Anda, come, compra o que tem de comprar e é só. Não tem o que fazer. Eu, depende do dia, eu fico inspirada pra ficar andando, alguma coisa. Mas tem dia que não rola, não. Muito chato. Hoje eu tô cansada também. E tem uns quadros muito lindos. Lindo, maravilhoso. Música Torre de Céu e Paris. Música Gente, faz hora que eu tô andando aqui, mas eu não consigo encontrar nenhum sapato. A Savas tá de promoção. Bora ver. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, mas hoje tá lotado aqui, óbvio. Vai ficar difícil agora pra encontrar algum local pra estacionar e pra gente ir almoçar. Música 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 Honey, I'm a perfect end Whoa Honey, I'm a perfect end Whoa